Com a chegada do frio, fique ligado na coleção outono-inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. A gente já precisou de bebida para o seu evento, vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Os pedidos também por telefone e WhatsApp no número 99511 3494. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912. Vem agora mesmo para a Oficina Mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Assis Brasil em Tapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na Oficina Mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole, há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. E tem uma grande novidade, uma grande oportunidade para os advogados e formados em Direito aqui da cidade de Tapes. A UniaSelf está com as últimas vagas para o pós-graduação em Direito Civil aqui no Polo de Tapes. É um curso semipresencial que já tem uma grande procura de advogados de Tapes e também da região para esse pós-graduação. É uma grande oportunidade, é a primeira vez que Tapes vai ter uma pós-graduação em Direito Civil que atinge todos os advogados aqui de Tapes e da região. E essa oportunidade a gente também está colocando na edição de hoje do programa Lagoa Mais. Vamos ouvir agora o que tem a dizer um dos diretores da UniaSelf sobre a implementação do pós-graduação em Direito Civil aqui na cidade de Tapes. Olá, sou Carlos Chimeigo, diretor operacional da Uniergues, gestora de polos da UniaSelf. Gostaria de parabenizar a todos os alunos do nosso curso de especialização em Direito Civil pela escolha do ótimo curso e agradecer a todos pela confiança em nossa instituição UniaSelf para que juntos possamos construir a história de cada um de vocês. Desejo a todos ótimos estudos e nos encontramos em nosso primeiro encontro, em nossa aula inaugural. Até logo! Muito boa noite a todos, vocês já estão curtindo, acompanhando e compartilhando o programa Lagoa Mais, um programa que fala de empreendedorismo. Eu sou o jornalista Voltaire Santos e hoje a gente vai anunciar uma grande novidade aqui na cidade de Tapes. Vocês estão vendo esse prédio aqui, no qual a gente fala aqui na frente, localizado bem aqui na Avenida CIS Brasil? Aqui, onde a gente está mostrando, a grande novidade é que a padaria mais adorada aqui de Tapes, uma das mais frequentadas, a padaria Pola Kitos, vai estar se mudando para este prédio. Um grande empreendimento, vai ter cafeteria, vai ter também diversas novidades que a gente vai estar contando aqui no programa Lagoa Mais, neste local que a gente vai mostrar a partir de agora, dando boas-vindas para a padaria Pola Kitos e o nosso grande amigo Roger, que está se mudando, melhorando o seu empreendimento e apostando ainda mais na cidade de Tapes, sob o ponto de vista da questão empreendedora. E aqui nesse prédio, bonito prédio, um baita de um prédio, realmente a Pola Kitos vai ser ampliada com espaço de cafeteria e muitas novidades que a gente vai contar a partir de agora, aqui no programa Lagoa Mais. Lagoa Mais Lagoa Mais Lagoa Mais Lagoa Mais Lagoa Mais